Quero de vocês me conhecerem um pouquinho. Meu nome é Gadeu, cantor e compositor de Cui Arnejo. E é a minha primeira vez aqui em Porto Alegre. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. E pra gente agitar essa noite, eu vou precisar da ajuda de vocês agora, bem forte. Na palma da mão, pode ser? Vamos lá! Bem forte, vai! Mergulho fundo no amor, eu tô com tudo, não preciso nem pensar. Não tem desculpa, eu sei que a vida é curta pra não se deixar levar. Quando o fim chega, eu dormi numa raseira e eu só sei chorar. Logo me aprumo e preparo o meu litrão, desce mais uma rodada, hoje eu vou ficar doidão. Logo me aprumo e preparo o meu litrão, desce mais uma rodada, hoje eu vou ficar doidão. Vou pro barrilão, procurar dessa paixão, que me deixa empurrado na tela no coração. Segue machucando a noite inteira, me atiça e me bandeia, vai escolher e me deixar no chão. Vou pro barrilão, me curar dessa paixão, que acha que eu sou otário quando fala de amor. Acertou, viu? Me faz de gato, sapato, sabe? Tem meu ponto fraco, mas esse cabra é safado. Vai aprender o quê? Eu viro um, 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 viro um. Fiz até me apaixonar e acontecer tudo outra vez. E agora essa, eu sei que você sabe, então eu quero ouvir do fundo do coração, vai! É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Vou pro bailão, na palma da bota e na palma da mão. Vou pro bailão, na palma da bota e na palma da mão. Vou pro bailão, me curar dessa paixão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Aplausos